O desaparecimento de Priscila Belfort Meus amigos, esse é um dos casos que mais repercutiram no ano de 2004 Priscila é irmã do lutador de artes marciais Vitor Belfort que hoje é casado com Joana Prado, a ex-feiticeira Priscila Vieira Belfort nasceu no Rio de Janeiro no dia 5 de dezembro de 1974 e ficou desaparecida em 9 de janeiro de 2004 Na época, ela era funcionária pública e universitária Trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Centro do Rio de Janeiro No dia 9 de janeiro de 2004, dia do desaparecimento, aos 29 anos Priscila acordou indisposta e resolveu pegar uma carona com a mãe Jovita Belfort até o trabalho Devido à indisposição, Priscila só foi por insistência da mãe e a jovem entrou no trabalho e saiu horas mais tarde, sozinha, avisando aos colegas que ia almoçar E essa foi a última vez em que ela foi vista Ela trabalhava no centro em uma época em que os sequestros estavam em alta A demora em voltar para casa deixou sua família desesperada, que só admitiu o desaparecimento após divulgar fotos delas dois dias depois, no site do irmão lutador Festa do aniversário da mãe estava prevista no dia seguinte do desaparecimento e foi suspensa O estranho é que não houve nenhum tipo de pedido de resgate caso ela tenha sido sequestrada Nos meses seguintes, os parentes levantaram várias possibilidades para o sumiço Inclusive, algum tipo de confusão mental Segundo a família, ela já havia sofrido lapso de memória no passado Mas nunca a ponto de perder o contato com os parentes Embora a polícia trabalhe com a hipótese de homicídio e não de sequestro Já que nunca houve um pedido de resgate, a família de Vitor acredita que Priscila esteja viva Com isso, iniciou-se uma extensa campanha para tentar descobrir o paradeiro dela E desde o ano de 2004, Vitor e Joana Prado aproveitaram sua exposição na mídia Para divulgar amplamente o caso e tentar conseguir pistas do paradeiro de Priscila E na campanha, foram estampadas camisetas com retratos de Priscila E espalhou 30 fotos gigantes da jovem pela cidade Sempre pedindo que as pessoas repassassem qualquer informação sobre a jovem Para os telefones do Disque Denúncia E a campanha fez a polícia receber milhares de telefonemas com denúncias Mas nenhuma produziu uma pista concreta que levasse a Priscila A noite do dia 28 de junho de 2007 Numa edição do programa Linha Direta da Rede Globo Dedicado ao caso, o namorado de Priscila, que preferiu não aparecer De se acreditar que ela teria fugido Eu acho que ela foi para algum lugar com as próprias pernas Mesmo diante da alegação do namorado de Priscila A mãe Jovita afirma que não crê na possibilidade de fuga E a história só tem um relativo fim no dia 8 de agosto de 2007 Meus amigos, 41 dias depois da exibição do programa Linha Direta sobre o caso Eliane Paiva, de 27 anos, se entregou ao Ministério Público Alegando que estaria sendo ameaçada de morte E ela confessou que fazia parte da quadrilha que sequestrou, estuprou, matou e esquartejou E depois queimou o corpo de Priscila Belfort Tudo isso em razão de uma dívida de 9 mil reais E Eliane contou que a ordem para matar Priscila teria partido do presídio Bangu 1 Na ocasião, ela chegou a indicar um sítio em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio Onde os restos mortais da vítima teriam sido enterrados Porém, nada foi encontrado E muitos ainda não acreditam nessa versão e creem que ela ainda está viva Isso porque aos 16 anos ela recebeu um diagnóstico de depressão E diante disso, até hoje continua a campanha com apelo Sobre informações de onde estaria Priscila nas páginas de Joana Prado e Vitor Belfort E aí meus amigos, eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre esse caso E o que realmente aconteceu com Priscila Deixe tudo aqui nos comentários Aproveito para compartilhar com todos os seus amigos Tamo junto, até o próximo vídeo E eu fui!